A ABCZ trabalha com força total para realizar uma Expozebu três em um. Vem aí, a octogésima sétima Expozebu. Você vai vibrar com tantas novidades. Leilões. Julgamentos. Exposição de animais. Shopping. Concurso leiteiro. Inauguração do Complexo Fazenda Experimental. Nova ABCZ Eco e Show. Dias de Campo. Integra Zebu. ABCZ Jovem. Inauguração da ABCZ TV. Inauguração da sede ABCZ Mulher. Fórum Internacional. Palestras, debates. Museu do Zebu. Museu Arte e Cultura. Inauguração ABCZ Cozinha. Feira de Gastronomia. Zebu na Brasa. Food Trucks. Reinauguração da sede. Novo Paisagismo do Parque Fernando Costa. Inauguração do Memorial do Zebu. E a volta dos grandes shows. Tudo para você e sua família. Venha participar. Zebu. Paixão que nos move. Octogésima sétima Expo Zebu. De trinta de abril a oito de maio. Realização ABCZ. Força Total no Campo.